Olá, eu sou Palma Araújo, diretora da Associação Brasileira do Sono e gostaria de te fazer uma pergunta. Quantas horas você dormiu a noite passada? Foram suficientes para acordar sentindo-se bem? A dificuldade em sair da cama pela manhã, soma a alência de mim e o cansaço físico e mental são sinais que podem refletir situações de privação ou restrição do sono. A longo prazo, essa falta de sono pode repercutir em maior risco para doenças cardiometabólicas, como a hipertensão, obesidade e diabéticos. Embora algumas consequências da privação do sono, como o cansaço e a somnolência, gerem prejuízos no nosso dia a dia, a redução do tempo de sono está cada vez mais presente na sociedade atual. Vivemos em uma sociedade que funciona 24 horas por dia, os 7 dias da semana. E isso repercute em mudanças no nosso estilo de vida, que geralmente negligenciam o nosso tempo de sono. E quem paga por esse débito de sono é a nossa saúde. Essa semana, estamos comemorando a Semana do Sono, uma iniciativa da Associação Brasileira do Sono para difundir e dialogar com a sociedade sobre a importância de dormir bem. Acesse o site e as redes sociais da Associação Brasileira do Sono para conhecer um pouco mais sobre a nossa campanha. Inclua o sono como um dos hábitos saudáveis em sua vida. Afinal, dormir com qualidade e em quantidades ideais são essenciais para a saúde e o bem-estar. Acesse o site da Associação Brasileira do Sono